Carlos Marighella, nascido em Salvador, em 5 de dezembro de 1911, foi um político, escritor de manuais terroristas, poeta e guerreiro comunista marxista-leninista brasileiro. Um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, de 1964 a 1985. Marighella chegou a ser considerado o inimigo número um do regime. Foi cofundador da Ação Libertadora Nacional, organização de caráter revolucionário, que teve em seu cardápio nada menos que, comandante Toledo Joaquim Câmara Ferreira, Herculino Cascardo, presidente Amoretti Osório, vice-presidente Francisco Mangabeira, Roberto Sisson, Benjamim Soares Cabelo e Manuel Venâncio Campos da Paz. Carlos Marighella foi um dos sete filhos de uma família de Salvador. Seu pai era o imigrante italiano Augusto Marighella, operário metalúrgico, mecânico e ex-motorista de caminhão de lixo que chegará a São Paulo e se trasladar à Bahia. Sua mãe era baiana e ex-empregada doméstica Maria Rita do Nascimento. Nasceu em Salvador no dia 5 de dezembro de 1911, residindo na rua do Desterro 9, Baixa do Sapateiro, onde concluiu o seu curso primário e o secundário. Marighella teve um único filho, fruto do seu primeiro casamento com Elza Cento Cé. Seu segundo casamento foi com a militante comunista Clara Scharf. Sua neta, Maria Marighella, foi eleita em 2020 para o cargo de vereadora de Salvador. Maria Marighella na data de 7 de fevereiro de 2023, foi nomeada nova presidenta da Fundação Nacional de Artes, Funarte. Militante da cultura, mãe e feminista, Maria Marighella é autora da Lei do Dia da Dignidade Menstrual e é uma ativa lutadora da memória, verdade e justiça. Uma grande jogada. Pela ponta direita. O balão de couro. Como que preso no pé. Um drible impossível. Garrincha sai por uma lado. E o adversário se estatela no chão. Gargalhada geral. O Maracanã estremece. Lá vai o ponta seguindo. Os holofotes varrendo de luz o gramado. O balão branco rolando. Seguro nos pés do endiabrado atacante. Voa Garrincha. Invade a área contrária. Indo até a linha de fundo. Para cruzar. E as redes balançam. No delírio do gol. Garrincha. Garrincha. A alegria do povo. No balé estonteante. Do futebol brasileiro. Um dos poemas de Marighella. Por que tens a rigeza e o brilho do diamante? O povo conserva o teu nome engastado. No fundo do coração. O fascismo tentou reduzir-te a pedaços. E ousou te encerrar numa caixa de ferro. Pensando talvez ofuscar o teu brilho. Resististe entretanto a todos os golpes. E mesmo encerrado numa caixa de ferro. Inundaste de luz um povo sufocado. Enquanto perdurava a noite do fascismo. Os que estão ofuscados são os teus carcereiros. E teu cárcere solitário transformou-se no escrínio. Que guarda a mais preciosa de todas as joias. Quando ressurgires para o convívio do povo. Tua têmpera de aço e teu brilho perene. Onde estar estampados na auréola de herói. Que circunda o teu nome, Luiz Carlos Prestes. Um outro poema de Marighella. Em 1934 abandonou o curso de engenharia civil da Escola Politécnica da Bahia para ingressar no PCB. O que acabaria por destruir sua vida e condena-lo ao fim. Tornou-se então militante profissional do partido e se mudou para o Rio de Janeiro. Trabalhando na reorganização do PCB. Elegeu-se deputado federal constituinte pelo PCB baiano em 1946. Em 1948, Marighella voltou para a clandestinidade e ocupou diversos cargos na direção partidária. Convidado pelo Comitê Central do Partido Comunista da China, passou os anos de 1953 e 1954 naquele país, a fim de conhecer de perto a então recente Revolução Comunista Chinesa, ou seja, não era inocente e não estava para brincadeira. Em março de 1964, ajudou a redigir o discurso proferido pelo marinheiro José Anselmo dos Santos, o cabo Anselmo, durante a Revolta dos Marinheiros. Em maio, após o suposto golpe, que nada mais foi do que uma contra-revolução comunista, foi baleado e preso por agentes do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, dentro de um cinema, no Rio. Libertado em 1965 por decisão judicial, no ano seguinte optou pela luta armada contra a ditadura, escrevendo a crise brasileira, e o mini-manual do Guerrilheiro Urbano, onde ensinava a eliminar militares, levar pessoas para cativeiro e pedir resgate, fabricar bolinhas de sabão que tiravam vidas, surrupiar bancos, etc. Em dezembro de 1966, renunciou à Comissão Executiva Nacional do PCB. Em agosto de 1967, participou da primeira conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, realizada em Havana, Cuba, a despeito da orientação contrária do PCB. Aproveitando a estada em Havana, redigiu algumas questões sobre a guerrilha no Brasil, dedicado à memória do guerrilheiro Che Guevara, e é claro, refinando ainda mais o seu manual. Foi expulso do partido em 1967 e em fevereiro de 1968 fundou o Grupo Armado Ação Libertadora Nacional, ALN, que no ano seguinte participaria do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, o que confirmou o poder prático do seu manual, tudo isso, em uma ação conjunta com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MRU8. Composto por... Além de Carlos Lamarca e Araiavelberg, Fernando Gabeira, Franklin Martins, Cid Benjamim, Cláudio Torres da Silva, Vera Silvia Magalhães, todos participantes do sequestro de Elbrick, Cesar Benjamim, Stuart Angel Jones, Daniel Arão Reis Filho, José Roberto Cegner, Miguel Ferreira da Costa, João Lopes Salgado, Reinaldo Silveira Pimenta, Félix Escobar Sobrinho, Marilene Villasboas Pinto, Lucas Gregório, Márcia Ferreira da Costa, Franklin de Matos, Alfredo Ezer, João Manuel Fernandes, entre outros. A ALN continuou em atividade até o ano de 1974 e teve no seu comando Joaquim Câmara Ferreira, como sucessor de Marighella. Os militantes mais atuantes em São Paulo eram Yuri Xavier Ferreira, Ana Maria Nassinovic Correia, Marco Antônio Valmão e Jean Mercer, que continuaram fazendo panfletagem contra a contra-ditadura comunista, até meados de 1972, quando também foram abatidos numa emboscada no bairro paulistano da Moca, ao saírem do restaurante Varela. Dezoito de seus militantes foram para a terra dos pés juntos e cinco foram considerados desaparecidos. O último líder da ALN foi Carlos Eugênio Paes, que sobreviveu auto-exilando-se na França, voltando ao Brasil após a anistia. Hoje são os mesmos que lutam contra a anistia, para surpresa nenhuma da direita. Ao chegar na Alameda, às 20 horas, dirigiu-se ao Fusca e entrou na parte traseira. Frei Ivo e Fernando saíram rapidamente do carro e se jogaram no chão. Percebendo a emboscada e reagindo ao tiroteio iniciado por Fleury imediatamente reagiu à prisão e foi abatido, foi de arrasta para cima, subiu aos céus. Deitou eternamente em berço esplêndido, foi lost, fez upload, partiu para uma vida melhor, veio a óbito, abotou o paletó, dormiu o sono dos justos, deixou o plano material, vestiu pijama de madeira, comeu capim pela raiz, cumpriu sua missão, fez a derradeira viagem, foi para o plano espiritual, partiu para a terra dos pés juntos, virou presunto, esticou as canelas, virou purpurina, foi estudar botânica por baixo, Deus levou, despachou o beco. Segundo Hélio Gaspari, Marighella portava um revólver Taurus calibre .32 com 5 balas. Aplausos. 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 Aplausos.